Seis toneladas de pescado serão vendidas durante a feira da Fundação Amazonas Sustentável. É uma oportunidade de comprar peixes a preços bem mais importantes. Emy aproveitou o primeiro dia da feira para comprar o pirarucu. A aposentada tem um motivo especial para escolher o pescado. Não é a primeira vez que eu estou aqui comprando, eu sempre volto. Quando eu sei que tem, eu já venho para comprar. Agora a gente percebe que você está comprando bastante. É porque eu vou mandar um pouco para Fortaleza, para minha filha que está lá alucinada por peixe. Com saudade. Com saudade, porque o nosso peixe é incomparável e não tem lá. Ao todo serão seis toneladas colocadas à venda na feira. E os preços variam de cinco a vinte e dois reais. Então tem um preço bem acessível aí. Sem falar que quando você comprar esse peixe, você está contribuindo para quê? Para manejar a unidade de conservação. Você está contribuindo para manter a biodiversidade, a floresta toda em pé. Além de vender o peixe mais barato, o objetivo da feira também é promover o manejo do pirarucu. Outro objetivo é aproximar os manejadores, os pescadores, os consumidores manauara e oferecer para eles um produto de qualidade. Além do pirarucu, aqui também vende o tambaqui. Todos os peixes são da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, do Médio Solimões. No passado a gente dependia dos atravessadores. E o recurso era muito menor. Eles pagavam preço que o manejo não era sustentável. E hoje com o apoio da FAES a gente tem esse retorno de volta, né, de um custo mais excessivo que volta para as famílias, né, com certeza se manter por muito mais tempo do que nos anos passados. Isso é muito importante para a gente hoje. Ao todo serão quatro feiras até o final do ano. Essa primeira vai ser realizada até este sábado na Fundação Amazonas Sustentável a partir das sete da manhã às três da tarde. O Acrítica na TV volta daqui a pouquinho, agora 8h24. Até já.